Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso de procedimentos que está sendo realizado pela Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia, a LAAC, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou o Patrick e hoje vou dar continuidade a um dos temas já iniciados na aula anterior, que foi o procedimento tóraxocentese. Antes de iniciar, eu gostaria de declarar que não há nenhum conflito de interesse em relação aos temas desenvolvidos durante a aula. Bom, e o que é a tóraxocentese? A tóraxocentese é um procedimento invasivo que seu principal objetivo é obter um acesso à cavidade pleural para que seja realizada a drenagem de fluidos ou de ar que possam estar acumulados. É um procedimento que possui duas grandes funções, a função diagnóstica e a função terapêutica. Essas funções, na verdade, são as classes de indicações que o procedimento possui. Sendo assim, a finalidade terapêutica, a tóraxocentese será indicada em casos de derrame pleural volumoso, hemotórex e pneumotórex, além de empiema em fases iniciais. Já em relação à finalidade diagnóstica, a tóraxocentese é indicada para análise bioquímica do líquido pleural, coleta de material para anatomia patológica e diagnóstico de transodato, o diexodato. É importante salientar também que essas duas grandes finalidades, tanto terapêutica como diagnóstica, quase sempre andarão juntas na prática. Por exemplo, mesmo que a tóraxocentese, ela foi indicada com finalidade terapêutica, é aconselhável que durante o procedimento, se colete uma amostra do líquido para uma posterior análise laboratorial. Além disso, a distinção entre um transodato ou de um exodato direciona o clínico para o diagnóstico diferencial adequado e subsequentes opções de tratamento. Por isso, é importante conhecer as características de cada um. Sendo assim, o que seria um transodato? Um transodato, ele não é originado de processos inflamatórios. Por isso, ele vai haver um baixo número de leucócitos com uma maior predominância de monócitos. A origem dos transodatos está no desequilíbrio das pressões hidrostática e oncótica. Já o exodato, ele é causado por uma variedade de possibilidades diagnósticas maior quando comparados ao transodato. Além disso, é causado por processos inflamatórios, como por exemplo, a inflamação pleural. E além disso, é também derivado de uma deficiência na drenagem anifática. Por isso, nos estágios agudos vai haver uma contagem elevada de leucócitos, com uma predominância de linfócitos. Bom, além dessas características mais específicas de cada um, existem outras que serão levadas em consideração na classificação de um tipo ou de outro. São seis características que serão analisadas por exames laboratoriais e são as seguintes. Para cada critério desse, tem seu respectivo valor de referência. E no caso dos exodados pleurais, eles irão apresentar valores superiores aos de referência. No caso do nível de proteína no líquido pleural, os exodados pleurais apresentam um valor superior a 3 gramas por decilitro. Em relação ao coeficiente proteína no líquido pleural soro, valores superiores a 0,5. Em relação ao nível da desidrogenase lática, superior a 200 unidades. Em relação ao coeficiente da desidrogenase lática, valores maiores que 0,6. O pH do líquido também será maior que 7,3. E a gravidade específica do líquido pleural será superior a 1.016. Já em relação aos transdodatos, o que nós temos é o oposto. Ou seja, eles irão apresentar valores abaixo dos mesmos valores de referência. Por exemplo, o nível da proteína do líquido pleural nos transdodatos pleurais será inferior a 3 gramas por decilitro. E assim, em relação a todos os outros critérios que são analisados. Bom, e quais são os exames que serão solicitados? Existem dois grupos principais. O primeiro deles são os que possuem o melhor custo-benefício, que inicialmente serão aplicados a quase todos os pacientes com o objetivo de determinar o tipo de derrame pleural. São exames que vão analisar exatamente aquelas características que estavam na última tabela do slide anterior. Ou seja, a dosagem da desidrogenase lática, proteína total, leucócitos totais e diferencial, glicose e pH do líquido pleural. Comitantemente a esses exames, se coleta uma amostra sanguínea do paciente para realizar a dosagem de glicose, proteínas e desidrogenase lática sanguínea. Caso o pH do líquido pleural seja inferior a 7,3, também é necessário solicitar o pH arterial. Após esses exames, muito provavelmente, será confirmado o tipo de derrame pleural. Caso o derrame seja do tipo exudativo, entra o segundo grupo de exames, que esses serão diversos exames específicos para cada tipo de suspeita diagnóstica. Como exemplo, nós temos suspeita de infecção, que nesses casos pode ser solicitado a coloração de grã, cultura e sensibilidade antibiótica, cultura para fungos, esfregaça e cultura para bacilos, entre outros. Já se a suspeita for de malignidade, deve ser solicitado a citologia. Se o líquido pleural for leitoso, é necessário solicitar o estudo de lipídios. E como último exemplo, é em casos de suspeita de pancreatite ou de ruptura esofágica, que nesse caso deve ser solicitada a dosagem de amilase. E quais são as principais causas? Em relação aos derrames pleurais transudativos, as principais são insuficiência cardíaca congestiva, diálise peritoneal, urinotórax e síndrome nefrótica. Em relação aos derrames pleurais exudativos, nós temos como exemplo, tuberculose, carcinoma, hepatite, mesotelioma, pleurisia reumatoide, lesão pós-infarto do miocárdio, estoplasmose e derrame parapneumônico. Lembrando que as causas delas não se restringem somente a esses exemplos citados. E como quase todos os outros procedimentos, a toracossentese também apresenta algumas contraindicações, que em seu caso são contraindicações relativas. São elas, adiates hemorrágica ou distúrbios de coagulação, pequeno volume de líquido pleural, pacientes em ventilação mecânica, infecção cutânea ativa no local de punção, pacientes não cooperativos, como por exemplo, pacientes muito agitados ou pacientes pediátricos, que nesses casos, cabe avaliar a possibilidade de realizar o procedimento sob anestesia. Também é importante conhecer os materiais utilizados. São eles, materiais para antissepsia, incluindo a solução antisséptica, que nesse caso é a preferência clorexidine alcoólica, materiais para procedimentos invasivos com barreira total, isto é, avental estéreo de mangas compridas, gorro, máscara, óculos de proteção, luvas estéreis e campos cirúrgicos estéreis e materiais para a realização do curativo. Além disso, é necessário o anestésico local, que a escolha é a lidocaína a 1% ou 2%, agulhas de diversos calibres, seringas, torneirinha de três vias, que é esse dispositivo da imagem, que possui uma via macho que se conecta à entrada do catéter, uma via fêmea que se conecta à entrada do equipo e a terceira via, que é a que conecta a seringa. Além disso, é necessário ter um catéter intravenoso periférico, do tipo sobreagulha, também chamado de catéter flexível, geralmente de calibre 16 ou 14, um equipo estéreo do tipo macrobota e tubos para coleta de material, incluindo o frasco a vácuo para a realização de drenagens terapêuticas. A partir desse slide, será apresentado o passo a passo do procedimento. E, dentre as etapas iniciais, a escolha da posição do paciente e a determinação do nível da função são fundamentais. Em relação à posição, existem duas. A primeira, a mais recomendada na literatura, o paciente deve ficar sentado com os braços cruzados na frente do corpo e apoiados confortavelmente em um suporte. O objetivo de posicionar o paciente dessa forma é permitir que o tórax fique o mais ereto possível. Além disso, essa posição também tem outros benefícios, como, por exemplo, permite uma melhor apresentação da região dorsal, com uma maior abertura dos espaços intercostais e uma leve elevação das escápulas. Nessa primeira opção, a função será realizada na linha M clavicular posterior, que é essa linha em azul representada na imagem. A segunda opção é para pacientes que não podem abandonar o leito ou sentar-se, por exemplo, pacientes em ventilação mecânica. Para eles, essa segunda opção está indicada, que é em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada a cerca de 45 graus. E a função será realizada na linha axilar média. A segunda etapa, muito importante, é determinar o nível da punção. E o nível da punção é determinado através da propedeutica, auscuta e percussão. Em relação à auscuta, se determina o nível do derrame quando há uma alteração dos murmúrios vesiculares, ou seja, uma redução. No caso da percussão, a gente inicia percutindo de cima para baixo e o nível do derrame será determinado no ponto onde o tom sofre uma alteração. Sabemos que, ao percutir regiões pulmonares sem alteração, se obtém o que chamamos de som claro pulmonar. Quando percutimos regiões com derrame pleural, esse som se torna maciço, com uma relativa maciseis. É nesse ponto de alteração de som claro pulmonar para um som maciço que determinamos o nível do derrame. Após a determinação do nível do derrame, vamos escolher o local de punção. E esse local de punção sempre será um ou dois espaços intercostais abaixo do nível determinado. Por exemplo, se determinamos que o derrame está localizado, o nível do derrame está localizado no quinto espaço intercostal, a punção será realizada ou no sexto espaço ou no sétimo espaço. Uma observação. Não se deve puncionar abaixo da nona costela, porque aumenta o risco de lesionar acidentalmente estruturas abdominais, principalmente o fígado do lado direito e o baço do lado esquerdo. A segunda parte fundamental da determinação do nível da punção é a utilização dos exames de imagem. Eles são fundamentais também nesse processo. O primeiro que é o mais utilizado, que é a radiografia torácica pré-procedimento para revisão. A radiografia é fundamental tanto para a confirmação do derrame como também para a determinação, fazer, na verdade, uma estimativa de volume. De que forma? Quando o derrame pleural se apresenta entre 100 a 150 ml, mais ou menos, ele vai causar um velamento dos seios costofrênicos. Se o volume já for um pouco maior, do tipo 1000 a 1500 ml, ele vai proporcionar um apagamento de metade do hemitórax. Agora, se for derrame com grandes volumes, como por exemplo, 2500 a 3000 ml, aí todo o hemitórax vai sofrer esse apagamento. E é solicitado duas radiografias. Uma em paciente em ortostase com incidência pôster ou anterior, e a outra em decúbito lateral. Além da radiografia, também é utilizada a ultrassonografia e a tomografia computadorizada. Em relação à ultrassonografia, ela é muito positiva quando é realizado procedimentos em múltiplos locais, ou seja, em coleções loculadas, que vai ser necessária a introdução da agulha em diversos locais várias vezes. Quando se utiliza a ultrasson para guiar essas funções, a gente tem melhores resultados. Aqui é um exemplo da importância da solicitação do arraio-x e também em relação às duas incidências. Nessa primeira imagem, nós temos uma radiografia torácica do paciente em ortostase com incidência pôster ou anterior, que é evidenciado um derrame pleural no hemitórax esquerdo. Então, nós temos os sinais. O apagamento do seio costofrênico e também um apagamento de parte do hemitórax. Contudo, do lado direito, não se tem sinais claros de derrame pleural. Por isso, foi solicitado o segundo raio-x, agora em decúbito lateral direito. E foi nessa incidência que foi confirmada também que há um derrame pleural do lado direito. Nós percebemos esse derrame porque o pulmão se afasta do gradil costal. Ele se afasta do gradil costal porque entre ele e a parte interna do gradil costal está acumulado fluido, lípido. E aí é evidenciado na radiografia torácica em decúbito lateral direito. E quais são as outras etapas do procedimento? A toracossentese se inicia com a confirmação da identificação do paciente e do lado correto a ser funcionado. Também é necessário informar a ele ou aos seus responsáveis legais sobre o procedimento previamente, explicando por que será necessário, quais os riscos e as possíveis complicações. Após isso, se posiciona o paciente e procede à escolha do local, conforme já foi explicado nos slides anteriores. Realiza a anticepsia e, após isso, a paramentação cirúrgica. O próximo passo é realizar a anestesia local. E nesse momento é necessário certificar que todos os planos serão adequadamente anestesiados. E como é feito a anestesia? Primeiro, a gente administra a lidocaína na região diretamente sobre a costela, com o intuito de formar um botão anestésico. É a partir desse botão anestésico que nós vamos redirecionando a agulha pela borda superior da costela até chegar à cavidade pleural. Durante a introdução da agulha e a administração do anestésico, é necessário ir alternando com a aspiração a cada 2 ou 3 milímetros para certificar que o anestésico não será administrado de forma intravascular. E quando o fluido pleural entrar na seringa, é necessário recuá-la um pouco para administrar o restante do anestésico pela pleura parietal. Esse recuo é fundamental porque a lidocaína é bactericida para alguns micro-organismos e isso pode acabar falseando resultados de exames. Além disso, antes de retirar a agulha, é necessário observar qual foi a profundidade que se inseriu ela. E por que a agulha sempre será introduzida pela borda superior da costela e não pela borda inferior? Porque a borda superior da costela está livre de feixe neurovascular. A borda inferior não. A borda inferior é uma região perivenosa, é uma região que está passando vasos e está passando nervos. E a gente evita de se funcionar pela borda inferior pelo risco maior de se lesionar essas estruturas. Após a realização da anestesia, vamos conectar um cateter de acesso venoso a uma seringa e vamos introduzir ele pelo mesmo trajeto previamente anestesiado. Então, sempre pela borda superior da costela até chegar na cavidade pleural. Se preocupando de estar sempre aspirando durante o trajeto. Aqui é um esquema dessa parte da introdução do cateter. A parte flexível do cateter vai ficar dentro da cavidade pleural e a parte fixa do cateter, a agulha, vai ser retirada junto com a seringa. Só fica a parte flexível do cateter. Próximas etapas serão conectar o conjunto seringa-torneirinha ao cateter da forma como está sendo simplificado na imagem. Nesse momento, a via fêmea vai estar fechada, que é por onde a gente conecta o equipo. E realizaremos a retirada de cerca de 50 ml de líquido pleural. Esse volume será distribuído aos frascos coletores adequados e encaminhados para análise laboratorial. Caso a toracossintese seja somente diagnóstica, o procedimento se encerra por aqui e a próxima etapa será retirada do cateter com o paciente em pausa respiratória e a realização de um curativo oclusivo. Se a toracossintese também é terapêutica, nesse caso, iremos conectar o equipo à torneirinha pela via fêmea, a outra ponta do equipo vai conectar no frasco coletor a vácuo. Após isso, abriremos a torneirinha e lentamente liberamos a pinça rolete a fim de permitir a passagem do líquido pleural para o frasco coletor. Quando não for mais necessário aspirar o material, retire o cateter com o paciente em pausa respiratória e faça um curativo oclusivo. Em relação às complicações, a mais frequente é o pneumotórix e, por isso, é recomendado que durante o procedimento, quando o cateter não tiver conectado à torneirinha ou à seringa, que sua entrada seja ocluída para não permitir a passagem de ar para a cavidade pleural. A outra complicação é o edema pulmonar de reexpansão. Ele está muito relacionado a quando se retira grandes volumes de derrame em um curto período de tempo. Por isso, não é recomendado se retirar, drenar volumes maiores que 1500 ml em uma única toracossintese. Além disso, quando for necessário drenar valores superiores a 1000 ml, que se realize um acompanhamento um pouco mais rigoroso desses pacientes porque eles possuem um risco maior de ter um edema de reexpansão. Uma outra complicação é a dor no local de punção, mas essa é facilmente contornada com o uso de medicamentos. Também temos o empiema ou infecção dos tecidos moles e a punção acidental do baço ou do fígado. E como já havia dito, não se deve puncionar abaixo da nona costela para evitar o risco de lesionar essas estruturas. Essas foram as referências utilizadas. Chegamos ao fim dessa aula. Agradeço a participação de todos, desejo um ótimo curso e aproveitem bastante as próximas aulas. Muito obrigado!